Então aqui estamos com a cabeça, vamos abri-la. Se vocês observarem tem aqui uma trava, nós vamos pressionar aqui com o dedão, ela vai afundar um pouco e vai liberar essa tampa. Depois que a gente pressionar aqui, a gente só dá um leve giro para a direita, no sentido horário, que vai abrir. Pronto, já abriu. Aí aqui a gente vai ter o carretel, a mola. Lá embaixo tem uma arruela e a porca de fixação, lá na máquina. E aqui a mola. Ali embaixo também tem outra arruela, vamos tirar ela. A gente vai colocar ela posteriormente. E observe a posição da mola aqui, ela é cônica na parte, o diâmetro menor. A circunferência menor aqui, ela vai para cima e vai ficar assim nessa situação. Assim. Depois o carretel vai por cima. E o carretel sai daqui dessa tampa. Ok? Vamos deixar aqui de lado, vamos colocar o nalho aqui. Eu já estou com o nalho reserva que veio no equipamento. Eu não media o tamanho, o comprimento total deste nalho. E dá aproximadamente aqui 14 metros de fio, total. Observe que existe aqui uma setinha. E vai ser para este lado que a gente vai enrolar o fio de nalho. Este nalho é muito fino, ele acaba rápido, quebra rápido também. Depois eu vou ver se eu consigo colocar um nalho um pouco mais grosso. Então a gente vai observar aqui que em determinada parte do carretel tem uma abertura. Aqui a gente vai colocar o nalho. Olha. Coloca aqui o nalho. Eu já dividi ele ao meio aqui, certo? Uni as duas pontas e encontrei o meio. Aí a gente vai girando o nalho no sentido da seta. Tá bom? E agora a gente vai segurar uma ponta e vai enrolar a outra. Tá bom? Vamos desenrolar uma por vez. Enrolar uma por vez para ficar bem ajustadinho aqui. Soltando as espiras aí para não prender. Como este fio é fino, ele tende a querer prender uma espira na outra aqui. Pronto. A gente chegou no final de uma parte aqui. A gente já deixa uma certa distância. Vou deixar aqui. Vou colocar nesta abertura aqui. Se a gente observar, pessoal, para este tipo de carretel, existem quatro aberturas aqui para colocar o fio. E tem aqui a espessura do fio. Como este fio que eu estou enrolando, eu medindo para que eu estava dando aproximadamente 1.7 milímetros. Agora estou observando aqui que tem a medição. O diâmetro do fio é de 1,6. E aqui é de 2,4. Vai ser sempre o oposto. 2,4 aqui e 2,4 aqui. 1,6 aqui e 1,6 aqui para os fios ficarem equidistantes. Então a gente vai terminando aqui de enrolar. Vamos colocar na casa correspondente ao fio, que é 1,6. Porque aí vai prender ele melhorzinho, né? Ó, pronto. Botei aqui, ó. Travou. Se eu colocar no outro 2,4, ele vai ficar solto e vai sair. E aqui eu já posso enrolar tranquilamente o outro fio no mesmo sentido da volta do anterior. É bom enrolar um por vez, porque ele vai se acomodar melhor. E não vai ter perigo de trançar um no outro na hora da liberação. De forma automática, quando bater a cabeça do equipamento no solo. No momento que a máquina está girando. Vai desembaralhando aí, né? Qualquer um faz isso aqui, pessoal. Eu não sou operador de roçadeira, não, viu? Não tenho experiência com isso aqui. Adquiri para o meu uso próprio. E a gente vai aprendendo. Vivendo e aprendendo. Bom. Abração aí para o meu amigo Anderson, do canal Lixo em Luz, que é um dos nossos parceiros. Ele é um serralheiro, né? Transforma sucata em coisas novas, viu, pessoal? É o meu amigo Fábio Remo, do canal Ploté Filmes. Ele que é um mecânico chaveiro. E faz plotagem também. Abração para o meu amigo Fábio Aray também, que está sempre nos acompanhando. O Fábio Aray, rapaz, ele acompanha a gente no canal Oficina Caseira. É no canal Upamak, que é só com manutenção de lavadora de roupas. E no canal também, na Sombra da Garagem, viu? Parabéns aí ao Fábio Aray, que é um cadeira cativa aí dos nossos canais, na verdade, né? Amigão também aí do Fábio Remo. Então, pessoal, aqui, ó, já está preso. Agora é só a gente colocar lá na cabeça. Vamos agora efetuar a montagem de volta, né, pessoal? Vamos colocar o carretel aqui na cabeça. Vamos colocar a arruela no seu devido compartimento. Agora a gente vai passar o fio que sobra de um lado ali na saída daquele orifício lá. Aqui. E o outro a gente passa nesse outro orifício. Ali. Agora a gente vem com a mola. Já coloco ela aqui. Eu vou inclinar aqui um pouco para colocar a arruela naquele compartimento. E agora com cuidado eu vou aqui descendo. E puxando aqui um pouco o fio para... Não prender na hora que baixar aqui. Pronto. Aqui eu já baixei, dou só uma leve puxadinha aqui. Tranquilo. Agora é só colocar a tampa segurando aqui para não soltar. E vamos à procura da trava, né? Está aqui a trava. A gente vai alinhar uma abertura dessa aqui, que são quatro. Uma delas aqui próxima à trava. Vocês observam que existe esse ressalto aqui. Está certo? E aqui a trava. Olha aqui a posição. Aonde tem o ressalto também nós devemos igualar aquela abertura. Que vai passar por ele. Aqui, ó. Certo? Se não, não vai encaixar. Quando você alinhar aqui essa abertura. E baixar. É só. Pronto. Travou. E gira no anti-horário. Pronto. Agora já está preso. Agora é só a gente ir lá para o local e efetuar o teste, né? Para ver se vai soltar ou nada. Pronto. Pessoal, vocês observam que eu bati e não abriu. Tá bom? Na verdade, estou observando aqui. É mais um que eu aprendi. Quando a gente coloca lá o carretel, a gente deve sustentar ele na posição. E depois puxar esse fio para liberar daquela vaguinha. Daquela aberturinha por onde ele passou. Porque senão ele vai ficar preso. E quando bater, não vai obedecer. Não vai soltar, né? Se ele saísse aqui com a mão e liberasse de lá, ele não precisava nem a gente abrir aqui. Então, eu vou pressionar aqui e vou puxar para ver. Aqui soltou. Vamos ver o outro. Pronto, pessoal. Tem que fazer essa liberação aqui. Vamos lá. Ver se vai liberar agora. Veja aí a distância. Ó. Está longe. Vamos bater e ver se vai abrir. Já percebi que abriu. Vamos conferir. Pela distância da lâmina. Ó. Igualzinho, ó. Ó. Então, pessoal. Isso aí. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.